Música Pessoal, vocês sabem que nós estamos vivendo uma situação excepcional. Fui informado hoje que a região central, aquela que inclui Belo Horizonte e vários outros municípios, já é considerada uma região em que o vírus, o coronavírus, está se disseminando de forma comunitária já. Essa transmissão comunitária quer dizer o quê? Que já são vários casos e que as pessoas que estão contaminadas já nem sabem mais de onde pegaram. E por esse motivo eu peço, em especial a quem mora nessas regiões, que tome os maiores cuidados possíveis. Já determinei que os espaços públicos do Estado, como estádios, como outros aonde são realizados jogos, shows, ficarão fechados. E não recomendo a ninguém que vá a qualquer evento nessas regiões aonde haja mais do que 10 pessoas. Estou trabalhando na minha casa, aguardando o resultado do exame, devido ter tido proximidade com duas pessoas que já atestaram positivo. Estou em contato direto com os meus secretários, em especial com o nosso secretário da Saúde, que está acompanhando todos os casos em Minas Gerais. Nós estaremos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Fica aí as dicas. Em breve estaremos dando mais orientações. E lembro também que as escolas ficarão fechadas por tempo indeterminado, até que nós venhamos a dar uma outra orientação. Queremos todos seguros e estaremos fazendo o máximo que estiver ao nosso alcance. Mas dependo muito da ajuda de todos. E conto com você. Um grande abraço. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Elf Espaços Reportagem. Vídeos dos mais variados temas toda semana.